Oi, Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gozo Tudo que em jovem, passei regões Ele cacabai, ele trefica Mas ele manda dentro a chorar Oi, Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gozo Tudo que em jovem, passei regões Ele cacabai, ele trefica Mas ele manda dentro a chorar Estes grãozinho de terra E Deus, Pai, há na meia de mar Ele é de nós que a turma de na guerra É Cabo Verde, terra querida Estes grãozinho de terra E Deus, Pai, há na meia de mar Ele é de nós que a turma de na guerra E Cabo Verde, terra querida Oh, Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gozo Tudo que em jovem, passei regões Ele cacabai, ele trefica Mas ele manda dentro a chorar O Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gozo Tudo que em jovem, passei regões Ele cacabai, ele trefica Mas ele manda dentro a chorar Chora saudade da queix morena Ele tá levando Ele tá levando a pensamento Ele tá levando a pensamento Chora, recordação eterna De tempo que tinha sofrimento Chora saudade da queix morena Chora saudade da queix morena Que ele tá levando a pensamento Chora, recordação eterna Chora saudade da queix morena O Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gozo Tudo que em jovem, passei regões Ele cacabai, ele trefica Mas ele manda dentro a chorar O Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gozo Tudo que em jovem, passei regões Ele cacabai, ele trefica Mas ele manda dentro a chorar Segunda, em jovem, passei regões O Cabo Verde, terra estimada Tchau, recordação e gravíssima